O feriado do dia da consciência negra é comemorado em Lauro de Freitas desde 2009 A cidade, que é composta por 81% dos seus habitantes de origem afrodescendente é considerada das cidades mais negras fora da África Os órgãos da administração municipal, inclusive as unidades de saúde da família estarão fechados, retornando apenas na quarta-feira O mesmo vale para o restaurante popular e cozinha comunitária de Itinga Quem precisar de atendimento médico deve procurar as unidades de emergência e emergenciais do município, como a UPA de Itinga e o pronto-atendimento Nelson Barros, no centro